E um casal acabou passando momentos de terror ao serem vítimas de um roubo que aconteceu na cidade de Nova Esperança, na região noroeste do estado. De acordo com informações da polícia militar, o casal estaria chegando em uma residência quando foram abordados por três homens. Um deles, armado com uma pistola e outro com uma faca, deram voz de assalto e acabaram roubando das vítimas uma quantia em dinheiro, as alianças e alguns objetos pessoais. Na fuga, eles ainda roubaram o veículo das vítimas. Eu conversei com a tenente Bruna, que é responsável pela comunicação social do 8º Batalhão, que tem mais detalhes. Vamos acompanhar. Esses indivíduos chegaram, ameaçaram essa família e fizeram roubo de aproximadamente R$ 1.500. E quando eles estavam saindo da residência, eles levaram um veículo saveiro que pertencia àquela família. Então, a polícia militar foi acionada, compareceu até o local, colheu as informações. Mas, infelizmente, como aquelas pessoas haviam sido vendadas, encapuzadas, eles acabaram não vendo muitas características dos autores. Mas, mesmo assim, a gente está à procura de câmara de segurança e outras formas de identificar esses autores e conseguir fazer a prisão deles. Quer dizer, e não é sempre que acontece isso, né, esse tipo de ação que vem acontecendo aqui na região noroeste do estado. A polícia tem combatido a criminalidade aqui na nossa região e inibido esses casos? Sim, esses casos não são comuns. A gente tem trabalhado, tem reunido esforços, fazendo patrulhamento ostensivo e preventivo, para tentar inibir a ação desses autores. Desses autores.